Projetos que parecem ser desenvolvidos por engenheiros, mas que são de autoria de estudantes, de cursos técnicos e profissionais do SENAI, SESI, Institutos Federais e Escolas Públicas. Este grupo de Vila Velha, no Espírito Santo, desenvolveu uma casa sustentável. Com 40 metros quadrados, o imóvel pode ser montado em uma semana, ao custo de pouco mais de 50 mil reais. A casa foi toda projetada também com acessibilidade ambiental. Nossa casa tem o aproveitamento de água de chuva, tanto o formato do telhado também é composto por esse maior aproveitamento, também o maior aproveitamento da incidência solar, que gera energia para a casa inteira e o aquecimento de água. O ensino técnico é também garantia de oportunidade de emprego. Amanda, do grupo de Vila Velha, se formou em edificações e já conseguiu trabalho na área. Ela destaca a importância do ensino profissional para os jovens. O custo técnico, ele te leva a ter certeza do seu futuro. Ele abre portas, gera emprego e assim, é uma área que abrange várias categorias. E oportunidade de trabalho para esse grupo não vai faltar. A construção civil é a área que mais vai precisar de mão de obra qualificada nos próximos quatro anos. Segundo um estudo feito pelo Senai, a indústria precisa formar 13 milhões de profissionais qualificados até 2020. Desse total, quase 4 milhões são para a construção civil. Além da construção, lideram o ranking das áreas promissoras, meio ambiente e produção, com demanda de quase 2,5 milhões de profissionais nos próximos quatro anos, metal mecânica com mais de 1,7 milhão, alimentos superior a 1,2 milhão e vestuário e calçados, que vai precisar de quase 1 milhão de trabalhadores até 2020. No ano passado, sete de cada dez alunos formados em 2014 em cursos técnicos do Senai estavam empregados. Ele faz um bom curso técnico, ele se insere no mundo do trabalho com um bom salário, ele consegue complementar a sua formação, seja num curso superior de tecnologia, seja num curso de engenharia. Então, ele cria uma oportunidade de carreira com mais facilidade.